Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje, finalmente, né? Depois de uma semana assumidos, as aulas voltaram aqui no canal por um motivo muito importante, né? Nossa primeira aula aqui que eu estou casada, né, mozão? Olá! Estamos casados finalmente, então a saga do casamento acabou, foi bem legal. Foi uma semana que juntou o casamento civil, o casamento à festa, né? A nossa aula de mel que a gente foi pra campus e o casamento da prima do Mauro ainda que a gente teve na volta. Então foi uma semana bem agitada, mas eu estava doida pra voltar pra nossa rotina. Bom, a aula de hoje eu vou trabalhar com vocês um porta-chaves. Opa, bati no tripé. Vou trabalhar com vocês um porta-chaves, ele é super fácil. Você que é iniciante na pintura em madeira, tá começando a trabalhar com o extenso, com a pintura em geral, é uma ótima ideia pra começar. Ele é bem simples, fiz proposital, tá? Vou trabalhar o extenso, o sombreado no extenso, luz, jogo de cor, um pouco de sombreado como sempre, né? Mas é uma peça bem fácil pra quem tá começando. E a frase do extenso, né? Esse extenso que eu vou trabalhar com vocês é um dos lançamentos da Opa. Eu achei uma frase super bonita, fiz no porta-chaves, mas eu acho que vai ficar lindo também se vocês fizeram num quadro pra colocar na entrada de casa. Acho que é uma frase bem legal e que tem uma energia bem boa. Acho que dá pra aproveitar muito esse extenso. Espero que vocês gostem. Por favor, se você gostar, curta e compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. É super importante, é rapidinho, não demora nada e faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos pra parte boa? Bom, antes de começar a pintura em si, o que que eu fiz aqui? Vem um furinho aqui que é pra encaixar uma prateleira, que eu não vou usar. Então, eu tantei esse furo aqui com massa corrida, tá? Ele cheio, ele tá bem niveladinho. Aqui é o furinho pra encaixar essa caixinha que eu já deixei montada, porque eu não gosto de pintar ela desmontada, tá? Senão, o que que acontece? Eu tenho que virar aqui a lateral do laser com a tinta pra cobrir. Então, eu prefiro já colar ela pra pintar já montada, pra não ter o trabalho de ter que ficar pintando dos lados depois. Eu já faço tudo de uma vez só, tá? Aqui, no caso, eu escolhi a lateral mais larga. Mas, quem quiser, vem uma lateral mais estreitinha também, tá? Aí, fica a gosto de vocês. Eu peguei a mais larga, que dá pra caber um lápis, uma caneta, uma plantinha aqui dentro, tá bom? Então, eu tirei a prateleira, eu já deixei colado esse aqui. E vem também com esse detalhe aqui, que eu não sei se eu vou usar, tá? Vou deixar separado, mas não sei se eu vou usar. E vem essa plaquinha vazadinha aqui, escrito home, que eu não vou usar, tá? Aí, também fica a critério de vocês. Vocês guardam pra fazer outra coisa, se quiserem, mas eu não pretendo usar, tá bom? Então, feito isso, eu vou trabalhar basicamente com essas peças aqui. Vou começar pintando as plaquinhas aqui do nosso porta-chave. Eu vou pintar as três, tá? Vou fazer o fundo das três com o craft. Vou fazer o fundo das três com o craft. Antes de começar a trabalhar aqui em cima das nossas plaquinhas, eu vou fazer uma gambiarra. O que que acontece? Mas, o extenso que eu vou trabalhar aqui no nosso porta-chave, ele tem uma sequência. Eu não vou trabalhar cada ripa aqui do nosso porta-chave de um jeito. Tem que ser uma coisa só. Então, eu vou colar com fita crepe aqui, pra eu poder trabalhar tudo juntinho. E depois, pra eu poder descolar, pra dar o acabamento, tá? Eu até poderia fazer o fundo aqui, trabalhar a placa, já colar, né? Já deixar tudo certinho e trabalhar por cima. Mas, se acontecesse de vazar tinta aqui no vão, alguma coisa, já ia me dar mais trabalho pra retocar. Então, eu vou colar as ripas aqui com fita crepe, pra poder trabalhar o nosso extenso como um todo. E depois, eu tiro pra poder fazer o acabamento normalmente, tá? Eu vou pegar o meu pincel chanfrado e o café com leite, e eu vou sombrear só as laterais aqui, que fazem o contorno do nosso porta-chave, tá? Eu não vou sombrear aqui no meio. Então, só esse contorno retangular. E depois, eu vou colar aqui no meio. Primeira coisa que eu vou fazer, vou trabalhar com esse extenso aqui da OPA. Ele tem essa escrita que eu quero focar aqui no nosso porta-chaves, por isso até que eu sumi com o furinho daquela prateleira, tá? Do nosso porta-chaves. Eu vou começar fazendo marcação do nosso desenho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar com o café com leite. Vou pegar o meu pincel pituar. Esse daqui é o tamanho 4. Pode ser qualquer tamanho maior, inclusive, que vocês tenham. E eu vou começar fazendo a marcação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar a frase aqui primeiro, pra ela ter o espaço dela, porque o foco do nosso porta-chaves é a frase, tá? E depois, eu vou começar a fazer a marcação dos bambus na nossa peça, tá? Aqui tem aquela caixinha. E o nosso bambu, o grandão, ele tá aqui. Então, pra encaixar o bambu do outro lado, ou eu vou virar ele ao contrário, tá? Pra ele ficar certinho aqui no nosso canto, como se fosse um L. Ou, eu vou pegar esse galho aqui e vou jogar livremente no meu porta-chaves, tá? Eu vou ver o que que vai encaixar melhor. Posso trabalhar os dois também na peça toda, não tem problema. À medida que eu for colocando o desenho, eu vou encaixando onde eu achar melhor, tá? Mas, eu tenho que começar fazendo a marcação pela frase, que é a parte principal aqui do nosso porta-chaves. Então, façam com o café com leite, mas bem clarinho, tá? Porque só a marcação não é a cor final do nosso stencil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora, o que eu vou fazer? Vou encaixar o stencil nos nossos bambus, vou andar pra fazer o efeito 3D, tá? Então, por exemplo, nesse aqui do centro. Vou pegar, vou andar com ele um pouquinho pra frente, um pouquinho pra cima, e vou preencher todo ele com... Olha a criançada brincando aqui na frente de casa. Com o Mirna, tá? Eu vou fazer isso em todos os bambus. Pra aproveitar aqui, pra já aproveitar que tá encaixado no lugar, eu vou pegar o verde perla e eu vou fazer um esfumado em alguns pedaços do nosso bambu. E agora, eu vou fazer isso em todos os bambus. E agora, eu vou fazer isso em todos os bambus. E agora, eu vou fazer isso em todos os bambus. E agora, eu vou fazer isso em todos os bambus. Agora, a gente vai trabalhar nossa escrita. E eu já encaixei aqui em cima da marcação certinho. Vou andar pra frente, um pouquinho pra cima, e vou preencher toda a nossa frase com o vermelhão. E agora, eu vou fazer isso em todos os bambus. Agora, eu vou pegar o preto e vou fazer um esfumado do lado de baixo das nossas palavras, pra dar aquele efeito sombreado e uma maior profundidade nelas. Agora, pra dar aquela envelhecidinha que eu gosto, né? Eu vou pegar o marrom e eu vou fazer um sombreado nas pontas aqui do nosso porta-chave. E se eu achar necessário aqui, eu vou colocar em alguns pontos no centro aqui das laterais, em algum ponto das laterais, tá? Mas eu vou começar pelos quatro cantos, e se eu ver que tem necessidade, daí eu acrescento mais aqui na nossa peça. E aí 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 Por enquanto, eu vou deixar aqui nossa placa quietinha. Vou pegar a caixinha, pra encaixar aqui, né? E eu vou fazer o fundo de toda ela com o Mirna. Bom, vocês viram aqui que eu pintei a borda da caixinha de uma cor diferente, né? Pintei com um vermelhão, pra dar um detalhe. E agora eu vou começar sombreando a nossa caixinha de todos os lados aqui fora, tá? Com o verde perla. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora, ainda com o verde perla, eu vou pegar esse extenso aqui de arabesco, ele também é da OPA. Eu vou encaixar aqui na nossa caixinha e eu vou priorizar esse desenho inteiro aqui no centro, tá? Eu vou encaixar ele, aliás, eu vou pegar essa parte de cima que tava cortando lá. Então, eu vou encaixar aqui no centro e eu vou preencher de verde pela. Vou fazer isso nos quatro lados aqui da nossa caixinha. Então, eu vou pegar essa parte de cima. Agora, eu vou pegar o preto e eu vou sombrear todos os cantos da nossa caixinha. Então, eu vou pegar essa parte de cima. Então, eu vou pegar essa parte de cima. Eu vou pegar esse desenhozinho pra pôr na nossa caixinha, tá? O que que eu fiz aqui? Esses dois estão cruz, eu não vou mexer. Esse aqui, eu pintei o fundo de vermelhão. Agora, o nosso fundo tá seco aqui, tá bem fechadinho. Eu vou pegar o preto e eu vou sombrear todo o contorno dessa plaquinha. Continuar aqui com o preto. Vou pegar o meu pincel chato de cabo amarelo tamanho 10 e eu vou fazer uma pátina seca aqui na nossa plaquinha. Vou fazer essa pátina seca sempre na horizontal, tá? Que é pra dar uma envelhecida, mas eu gosto sempre de manter no mesmo sentido. Porque, às vezes, a gente acaba não prestando atenção nisso. Faz um pouco pra cima, um pouco pra baixo, um pouco de lado. E quando a gente vê, tá tudo misturado e não fica com o efeito de envelhecimento, que é o que eu quero aqui, tá? Então, eu vou fazer toda essa pátina no sentido horizontal. Voltei aqui pra nossa placa. Eu vou pegar o branco, o pincel chato de cabo amarelo. Esse daqui é o zero. E eu vou fazer uma luz seca no centro das nossas folhas aqui do bambu. E eu vou fazer uma luz seca no centro das nossas folhas. Agora, eu vou tirar minhas plaquinhas aqui do fundo. E vou pintar a emenda aqui, né, da nossa placa de trás com o marrom. Eu vou pegar o branco, o meu pincel liner. E eu vou fazer um risquinho no meio das letras, no lado que eu fiz com o vermelhão, tá? Então, do lado de cima e não do lado de baixo. Eu vou fazer risquinhos de branco no meio das letras pra dar uma iluminada. Assim como a gente fez aqui com os bambus. Só que como as letras, elas são bem estreitinhas. Ao invés de fazê-lo seca, eu vou fazer só um traço com o branco mesmo. E aí E aí Feito isso, nossa peça está pronta. O que que eu fiz aqui? Já pintei os fundos aqui de marrom, né? Fiz o retoque aqui de todo o laser com o preto pra dar o acabamento aqui do laser das ripinhas, né? Separado. Colei, já encaixei aqui a nossa caixinha, colei tudo com cola branca. Como eu trabalho com verniz spray, eu montei a peça pra depois envernizar, tá? Se for verniz com rolinho, com pincel ou uma cera, daí tem que passar separado pra acabamento ficar melhor, tá? Aqui atrás eu virei de preto, por conta do laser aqui, tá? E coloquei os dois triangulinhos pra poder pendurar. Aqui eu coloquei três ganchos, né? Porta-chave, né? Coloquei três ganchos em ouro velho, que eu achei que era o que combinaria melhor aqui, por conta das cores da nossa peça, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.